Boa noite galera, tudo bom? Vamos começar a live aqui com o meu homem, famoso meteoro, famoso padre E esse aqui meu amigo, Luísson Meu Deus Bolo de chocolate Chega aqui, chega aqui Olha o outro irmão do colecionador aqui Que demais Segura Segura cachorro Não dá nada Super chat Você viu isso cadeira? Você tá vendo isso cadeira? Tá aqui a cadeira, aqui ó Você tá vendo isso? Eles estão emocionados A cadeira vai ter um enfarte Mano, eu tô quase chorando de alegria aqui, viado Tá vendo? Eu tô nem conto Tem um irmão meu Mano, eu vou destravar ele agora Aparece aqui, Mival Ó meu irmão esse aqui, ó Aí, Mival, ó Esse é o maior da família Aqui é dente extra, vi E minha mãe tá comendo bolo O bolo é meu, eu come do jeito que eu quero Ó o Bruno tá emocionado ali, ó Só a cabeça do Bruno ali, gente Só tá a cabeça do Bruno ali, ó Confia Oi, José, cadê o meteoro? Minha mãe vai jogar God of War 3, pai Confia Calma, mãe Calma, mãe Ai, que emoção Eu quero sair correndo Vai, é que Superchat Isso tudo é pra me sair logo Isso é pra me sair logo Douglas Fernandes aí mandou um superchat aí, ó Obrigado 22 reais Vai logo Melhor live da Mãe Game Parabéns, valeu Obrigado, Douglas Valeu Aperta o bolinha, mãe Mãe Pura Sai de perto dele Sai de perto dele, mãe Sai de perto dele, mãe Aperta o bolinha Eles estão emocionados Ela matou o Ela matou Ei Olha o canto do demônio Olha o canto do demônio Marlo Vai, ele tá um calma Você é maluco Bate nele, mãe Você é maluco Aperta o bolinha, mãe O sangue dela encheu Aê, vai, vai, vai Cadê a do velho Eita, porra Minha mãe acentou a sequência, mãe Eita, cuzão, mano Confia Sai de perto dele, mãe Sai de perto dele Já foi, vai Meu Deus do céu, mano Será que ela vai passar, mano? Uuuuh Vai botar Ai Superchat O moída, meu homem Obrigado, moída Bate nele, mãe Xinga ele, mãe Xinga Meu Deus do céu, mãe Leva ele pra igreja Eu sou o Sr. Jags Toda vez que ele fala O Sr. Jags mandou um comentário É o Sr. Jags aí, ó É o cabelo do meu vinho Eu carreguei ele aí Com um x1 Eu assustei Eu achei que tinha muito diferente Não podia, você ainda tá aí, bebê Eu não consigo, gente Como é que você vai jogar Esse pijurão assim? 128 pessoas nessa live, mano Minha mãe tá matando a titã Põe no comentário Pira Solta o botão Você dá um forte Eu acho Oê Oê Minha pôde não Com o braço do titã, mano Eu tô com o braço da caia Eu sou muito má, hein Não mexe bem que não Superchat Obrigadão, Jonathan Você é zica, cara Obrigado, cachorro belga Minha mãe não sabe o que é uma titã Titã é mais forte que os deuses Titã criou os deuses Mãe, você vai poder andar de ônibus de graça agora, mãe Você não vai pagar Não pode, Diego Pergunta pra pessoa da live A mãe de vocês matou o titã? Pergunta A mãe de quem, hein Que matou o titã, mano Caralho, mano Porra, mano Que currículo foda eu tenho Salvei Zeebo No modo profissional Resident Evil 4 do Zeebo No modo profissional Duas vezes E minha mãe é matadora de titã, pai Porra, mano Confia E eu tenho um irmão que parece com o Roberto Carlos Ô, caralho Ô, Roberto Carlos 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 Bate ele, Roberto Carlos Essa cena vai ser louca, pai Confia, mano Vale o podina Mano Vale o crânio dele Pisa na cabeça da serpente Eu vou pensar em alguém que tá me devendo e nunca me pagou Isso, isso Boa Como que mata, como que mata Isso Vou matar logo uma vez Meu Deus Mãe, tu não é cristã, mãe? Não Eu sou masoquista Eu quero uma raça Isso Vou arrancar um braço Depois eu arranco a pele Mãe, calma, mãe Você tá ao vivo A Leopoldina tá emocionada Tá emocionada Para de apertar esse agora Vai, para Vai Fica apertando, fica apertando Vai, mãe Mais rápido Vai, mãe Vai, mãe Tira a cabeça da luz Sangue de Jesus sem poder Que isso, Leopoldina? Meu Deus, mano Você arrancou a cabeça do cara Irmã, eu Você precisa ver isso Irmã do céu Que isso? Refrigerante Fabiane Esse aqui foi patrocinado para o canal Aqui, ó Esse aqui é um refrigerante de origem duvidosa Que minha mãe nunca tomou esse sabor E ela vai experimentar Mas já matou um titã Já arrancou a cabeça de um deus, mãe Beber esse refrigerante não é nada Vai Engole, vai Saboreia Não, bebe mais Gostante? Não Não Não, bebe, mãe Não quero, mãe Não, bebe, bebe Isso Agora sim ela bebeu um pouquinho E aí? Quando você vai sentir o gosto O gosto acaba Parece baunilha Ela tá emocionada Acabou de chegar um controle A gente foi buscar a namorada Trouxe um controle Eles estão, cadeira Eles estão Eles estão É emocionados O Neko Roy O Neko Roy Mandou 10 dólares Australianos, mano Agora meu irmão pra player, mano Chega, mano Agora vai, mano Você é maluco, mano Só confia, mano Eu saio do lugar Logo menos o vídeo do canal Opa! Super Machete! Uh! Eles estão emocionados Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Opa! Super Machete! Uh! O Daniel Araújo Previato Só de raiva? Previato 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 Ele mandou Ele... O outro falou Previato Vingar de Leviosa Ele é... Ele é... Ele mandou 2 e 20 só de raiva Tá emocionado No pelo, no pus, no pix, no pai e no prime Mandou 2 e 20 e ele falou Olha o pix Divide com a mãe Porracha, eu não vou nem dividir O pix que você mandou Eu vou dar tudo pra ela, filho Eu não sei o que tá acontecendo Eles estão emocionados Eles estão, eles estão emocionados Eles estão, cadeira Você viu isso, cadeira? Você viu isso, pai? Você viu isso? Cadê? Eles estão emocionados Caralhas, pai Foi? Eita, péssimo O espírito do Santa Poraz Admin, pai Admin no comentário Admin no comentário Admin 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 Essa blusa tá ao contrário, hein? Vou logo avisando Luiz Você tá calmo? Eeeeeee Porra Você tá calmo? Admin no comentário, galera Deixa eu ver Eu quero... Eu tenho direito Deixa eu ver Daniel, eu posso revelar o valor aqui? Pode Pra mim? Não, 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 não Vivo não Só uma Não é melhor não Porque ele pode ser assaltado Estamos falando de um valor exorbitante, o chat Chato Deus É Deus ou não é Deus nessa live? Eu dou pra ela Meu Deus Deus está neste lugar Deixa eu ver Deixa eu ver O Daniel Araújo premiado da emocionado Deus abençoe, Daniel Ô Dani, muito obrigado Viu que Deus te abençoe em dobro É nóis Obrigado, Daniel Araújo Previato Mãe, você já matou um titã com a cabeça de um deus, mano É, Leibodino Já tem testemunho pra contar Já tem testemunho pra contar Ainda vai contar o testemunho Ainda vai ofertar ainda É Deus, mano Com certeza, cem reais ainda Não é cem reais não Falei nada disso não Opa Opa Ai Super show O City também O City também Calma, calma É prazo O City também 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 Meu Deus do céu Eles estão emocionados O Daniel Tá emocionado O cara mandou 55 reais Pra quem? Pra quem? É Deus ou não é Deus? Tem que especificar pra quem? É Deus nesse lugar Essa é sua borracha? É tudo dele Essa é sua família Nada é nosso É muito alegre Deus abençoe Dá glória aí Valeu Daniel Araújo Previato Obrigado, mano Tá faltando calor aqui Obrigado, Cita Amém Tô no jogo, mano Superjet Superjet Eles estão É Deus nesse lugar Eles estão emocionados O Thiago Gameplay Mandou 3 reais e 33 centavos E mandou na legenda É Deus Já falou que ama Sua mãe hoje Você já falou? Você já falou Se ama sua mãe Tiago Eu amo minha mãe Só que minha mãe Não me ama Eu amo Vocês ficaram sabendo Da incrível história Que eu dei um presente Pra minha mãe E minha mãe Vendeu meu presente Ah, gente Você viu isso, cadeira? Você viu isso? Superjet Obrigado, Cid Veloso Marcelo sumiu, né, mano Caramba E o Marcel falou Que ia mandar um pix Não mandou O bicho é ruim mesmo É um safado Ainda bem que a gente Sabe onde ele mora Ele tá escondidinho aqui, velho Cabelo sem religião Sem falar mal da pele Não fala isso ao vivo Sem lembrar da ex Não fala isso ao vivo Você pode arrumar pra cabeça Do Diego aqui O gordinho levantou Por que que ele levantou? Por que? Ele foi pegar comida Aí, ó O cinto do canal Mano, hoje é uma das melhores lives O Pinguinho tá perguntando Como que tá a tia Ah, loira Ela casou O bicho não sabia, não Ei, politica Sem religião Ah, ele perguntou a resposta Sem falar da ex Sem falar mal da O Bruno já perguntou Pra ele não é a tia Hoje É, ô, rapaz Ela também é casada Não tem nada Ei, tudo mais Política Sem religião Ô, mãe Tu tá ao vivo, mãe Cala, cala Olha aí, gente Ó o gordinho Passando de golpe Chega de comida Chega de comida Ó o Bruno aqui, ó Eu falo mesmo Ó o que longe Agora eu posso O que vai o gordinho Agora Agora O gordinho só levantou Pra pegar um bolo ali E sentou de novo Marcelo Santos Santos O Rodrigo Camargo Mandou logo Vintão Mandou aí na legenda Amo vocês Meus companheiros S2 Hashtag Chora Jay Hashtag Faz dieta Bruno Não Não, sem pai não Sem pai não Ó, sem pai Tem um milhão de canais Você veio logo parar Nesse aqui, sem pai Ó, lá na Twitch Vamos lá mandou, 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 o Everton Henrique, o Everton Henrique, mandou uma par de figurinha lá no chat, pai. O Gordinho comeu metade do bolo, mas não percebeu ainda. E meu irmão pro player jogando firme e forte aqui, pai. Ele nem ri, ele é sério. Ele nem ri, Márcio, confia, Darlene. Ele é baixado na internet. Everton Henrique, o 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 Super Shaq! o bolo tá descendo mano ó meu deus que demais mano chocolate puro man saúde põe saúde no comentário é só se você quiser porque isso ajuda demais fortalece o rolê né a mãe amanhã ela vai dar o dízimo vai dar o testemunho amém falar aqui a cabeça de um deus glória jesus matei um titã é deus fiz meu filho pra player vim jogar no comentário deus dia das mães minha mãe nem vai tomar banho hoje calma só calma só se acalma levanta todo mundo agora vai cantar mano meu deus do céu calma 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 depois você lê meu deus do céu calma 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 olha a música arrancou a perna do meu homem mano que eu queria ver volta a tela meu deus meu deus agora e aí Eita, cuzão! Aleluia, João! Aleluia! Que demais! Que demais! Que demais! O Neko High! O Neko High! Luiz merece-se agora, vai! O Neko High! Seve Luiz! Seve Luiz! Só para mim! Eita, isso,lak! O Neko High! O Neko High! O Neko High! Mando, mandô! Mando! Mando! O Neko High! O Neko High! O Neko High! O Neko High! Ali! Que demais pra cá? Aneuza coi!! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! Pobre merda! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! Meu Deus do céu, mano! É Deus, pai! E o Bruno? E o Bruno ali com fome! Mano! O NECURAI! O NECURAI! 50 dólares australianos! É Deus! É Deus, filho! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! O NECURAI! Que demais! Cadê o Moída que ele não fala? Quem dá mais hoje? É, olha aí, Rodrigo! Rodrigo, quero ver você cobrir isso aí, hein, Rodrigo! Há mais de um mês atrás, eu comprei um refrigerante de origem duvidosa! Que foi esse aqui, ó! O Dolly de Maracujá! Metade da família já tomou e o refrigerante não acabou ainda, mano! Ô Bruno! A Erika Zinha falou pra você tomar um pouquinho do refrigerante Dolly de Maracujá, mano! O Bruno, ele é professor de português, inglês, psicólogo, ex-usuário de droga, ex-padre... Não, 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 não! GM! Ó, aqui, ó! Vem aqui, ó! Deixa eu ver aqui, ó! Ó, tá cheio aqui, tá vendo? Sente o cheiro, sente o cheiro! Sente o cheiro, Bruno! Não, daqui eu tô sentindo! É só o cheiro que é bom! Bruno! Pera aí, deixa eu arrumar aqui a câmera, ó! Não, não é isso, não! É cheio de Maracujá, mas não tem problema! Pode, vai, Bruno, vai! Olha o Bruno! Olha o Bruno! Olha o Bruno! Olha o Bruno! Tchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchácháchách soro. No lançamento, se você tivesse que pagar 300 reais, você ia ter isso aí no jogo. É só 300 reais o CD do jogo na época. E eu paguei 30 reais nesse Gold of Earth. Super Chat! Eles estão emocionados. Eita, brilha! O Bob Shaw mandou só de raiva 110 reais no Super Chat. É nada, cara, aí. Eu não tô nem conseguindo ver isso aqui. Tem muita gente aí. Ah, perfeito! O passado é agora. Você viu isso, cadeira? Você viu isso? Deus abençoe, Bob. Deus abençoe. Eita, cuzão, mano! Ele mandou 110 reais só de raiva! Você viu isso, moída? Você viu isso, moída? Obrigado, Bob Shaw! Eita, peste, mano! O Bob Shaw tá emocionado, mano! O Bob Shaw! Tchau, tchau, shower! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O Bob Shaw! Tchau, tchau, tchau! Eles estão emocionados Mano, o Neko Roy e o Bob Chan O Neko Roy e o Bob Chan O Neko, Neko, Neko Roy e o Bob Chan O Neko, Neko, Neko Roy e o Bob Chan O Neko Roy e o Bob Chan O Neko Roy e o Bob Chan Agora vem saindo aí O Kalu tá chamando O Kalu tá chamando O Kalu tá chamando Vai abrir o portão com o meu filho Cadê, mano? Cadê? Esse é o novo ritmo, hein? O nosso lado é agora Chama cachorro belga O Neku Rai Segura, pai Segura, segura Ei, ei No chão, no chão O Bobi Chá Chá, chá, chá Chá, chá Ei A cara do mundo A cara do mundo O Bobi Chá Calu, você tá preparado? Você crê? De corpo e alma De alma O Calu tá emocionado O Calu Mano pra nós, pai O Calu tá ficando emocionado Mano pra nós que eu tô vendo ali Eu tô sentindo descer a Corbulhão ali É... Meu... CELEBRATION! Vai na crava Eu tô tendo infarto Ai meu Deus O gorginho bateu a nave, comeu os bolos ali O gorginho comeu tanto bolos Imagina, ó cara, imagina esse povo mesmo O nego G O nego G Salve G, parabéns, feliz aniversário Nós estamos ao vivo aqui fazendo a live aí E mandando um salve pra você ao vivo aí Parabéns, muitos anos de vida, Deus abençoe Um, 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 Abraão Um, 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 Abraão Oh, 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 oh Que che 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 que não vai Segura Cachorro meldo Chefe de me e pit collectively Eles estão, eles estão Emô-ciô-u-nados Cê crê? É no pelo, no pus, no pix, no pai, no prime E onde ele põe tudo isso? Eu te desafio pra não doer agora Desafio Desafio Feira do rolo Feira do rolo Desafio Eu vou fazer você vomitar esse bolo ai Eita Você viu aqui pessoal Desafio da feira do rolo Lançado Obrigado Cid Veloso Mandou mais 10 bits Cid mandou 10 bits e falou O gordinho ta passando mal com o Dolly Eita Feira do rolo O M-Ball ta matando o Hércules O M-Ball eu não falei que eu tenho irmão gamer Mano Vocês ouviram isso Você viu isso cadeira Você viu isso cadeira Você viu isso Olha lá mãe É a toradinha do Olimpo Eita Carai M-Ball Porra quem que erra mano Você é pro player mano Desconcentrar o José Olha lá Olha lá mãe Eita 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 Segura que é doce Segura que é doce Eita 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 péssimo Eita péssimo Eita péssimo mano Eita Segura que é doce Eita Olha o rosto do Hércules Rapaz Rapaz Ainda bem que não pegou no olho né mano Eita Se pega no olho Um abraço mano César Eu não queria falar não Mas eu Toda vez que você vê eu jogando Gold of War Ou acontecer alguma coisa Que envolva Gold of War Eu vou lembrar que você me deve 180 reais tá César foi o cara Que entrou na minha mente E falou não Compre o Gold of War 2018 Que é bom César mas eu não gostei Diego Dá uma chance pro novo Diego Rapaz Foi os 180 reais mais mal gasto da minha vida Foi esse mano Porque se eu tivesse salvado na mesma semana que eu comprei Eu conseguia vender a 150 reais Fui salvar depois de 2 anos Quase 3 anos depois fui salvar E aí quando eu fui vender O bagulho tava custando 60 reais o jogo César fica sabendo então que você fica me devendo 120 reais mais ou menos Pelo desgosto Pelo desgosto É sua culpa César Ô caramba Apertei o lugar errado Pai Agora é o Kaluf Meu irmão que tem problema Vizinho Willy Tu perdeu minha mãe jogando Pai Minha mãe aqui ela matou Um titã Rancou a cabeça de um deus Mãe Ela ganhou o dismo da oferta Mano minha mãe tava emocionada aqui Mano que demais Eita Eita Como é que chama aquele bagulado Foi? Vamos zerando aqui Dolly de maracujá Pai Confia mano Inca Parabéns Maracujá Oh Maracujá Razão Essas cârfitas cârfitas Chama pra mim pai Assim ó, esse lance Superchat Superchat Eles estão cadeira Emocionados Eles estão cadeira, hoje Hoje você não me escapa não Acuenta mano Vai Calu Para mano Mano, 270 Vai 270 Confia pai, continua Tá dentro de mim, cachorro! Tá dentro de mim, pai! Eu consigo! Ah, que droga! Yes! O Jags! O Jags! Gente, aqui, ó! Tem que fazer aqui, rapaz! O que eu tô falando aqui é Jags, rapaz! Aqui é o Jags! Nunca vou perder essa bandeira! Perdeza-me, rapaz! É Jags, caramba! Qual é essa aí? Chupa, Playboy! É Corinthians! Seis só, ladrão! Seis! Seis! Desce, ladrão! Desce, ladrão! Desce, ladrão! Desce, ladrão! Ah, caramba! Desculpa aí, chat! Ó, José ganhou do Bruno, chamou o Bruno Gordinho pro X1 O Bruno foi humilhado ali, ó! Tá ligado? Quem tá certo? Chat, pra quem não entendeu o que aconteceu aqui agora Teve uma batalha aqui no Magic de Card Onde os cara colocou a honra um do outro E o nosso... Mano, essa cama é emocionada aqui, ó! O José ganhou a batalha do nosso amigo Bruno Por isso que ele levantou assim feliz Pra quem não entendeu Pela honra do senhor Jags A honra dele, o senhor Jags Agradeceu Felipe Moreira Felipe Moreira Aqui é Esparta! Aqui é Esparta, poxa! Aqui é Esparta, caramba! Aqui é Espartano, poxa! Vai, Calu, pros 300, Calu! Vai! Ah, mano! Salve, salve, rapaziada! Aê! Senhor Jags conseguiu a honra Luiz pregou na live Vai ter desafio de novo E o Bruno ainda tá saindo daqui com fome Só um minutinho que eu já volto Calu tá segurando... Suquemiro Murigatê Suquemiro Murigatê Boa! Música Eu quero 300, eu quero 300! Eu quero 300! Vai, 300 pai, confia! Eu quero 300! 170! 80, mano! Mano, vai, vai! 90, mano! 90, 94, mano! 300, mano! Tá dentro de quem, mano? 320, Calu! Aqui é Leone! Aqui é Leone, esse! Aqui é Leone e Espartas! Fala 300, filho! Fala 300, mano! Mano, Calu! 350, mano! Eu creio, mano! Falta só 15! 350, Calu! 343! 344, Calu! 344, Calu! Ah! Mano, 350, Calu! 360, mano! 370, Calu! 370, Calu! Meu Deus, 370! Horrendo Cosmo! 400, Calu! 410, Calu! Meu Deus, mano! 420, Calu! 440, mano! 450, Calu! Eu creio, mano! Meu Deus do céu, mano! Só vai, Calu! 470, mano! Só vai, mano! 470, mano! 480, mano! Vai ficar dentro de mim, pai! 490! Vem 500, mano! Vem 500, pai! Eu ouvi 500, mano! Vem 500, pai! Mano, 530, Calu! 530, Calu! 530, mano! Mano, 550, vai, mano! Só vai, pai! Só vai, 550! Põe 5, 5, 5 no comentário! O Lenin Gratz! O Lenin Gratz, Calu! 580, mano! Vai! Vai, mano! 580, Calu! 600, mano! Vai, mano! Meu Deus do céu, mano! 600 no combo, mano! Meu Deus do céu! Aaaaaaah! Aaaaaah! Mano, 650, Calu! Aaaaaah! Mano, 600! Morrer no Cosmo! Saori! Saori! Calu, eu creio, Calu! 600 e... 700, mano! Aaaaaah! Aaaaaah! 700 no comentário, pai! Meu Deus, mano! 710, mano! 720, Calu! Aaaaaah! Eu creio, mano! De corpo e alma! 750, Calu! Até o jogo tá bugando o frame aqui, mano! 700! Eu consigo! Mano! Eu consigo, pai! Mano! 800! Põe 800 no comentário! Eu consigo, cachorro! Quem dá mais? Quem dá mais? Eu tô sentindo o Cosmo! Eu tô sentindo! Meu Deus do céu! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo a cama e vindo! Eu tô sentindo, pai! Eu quero 900, pai! Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais, pai? 900! Quem dá mais? Aaaaaah! Meu Deus, mano! Será que ele chega nos mil? Não! Vai batendo! Não vou do esquema, não! Não vou do esquema, não! Não vou do esquema, não! É pra mim ficar vivo! É pra mim ficar vivo! Mano! Meu Deus! 950! Quem vai? Mas põe 950! Eu confio! Eu confio! 1000! Eu quero 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 1000! Segura! Tá dentro de quem, deuses? Tá dentro de quem? Conquista a ira! Não desbloqueio a conquista! Aaaaaah! Tá dentro de quem, cara? 1000 e 100! 100! 100! 100! 100! Aaaaaah! 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 Caralhas, pai! Tá dentro de mim! Mano! Que delícia, pai! Mano! O Calu fez mais de 1000 hits! Bebe seu dole maracujá, mano! 1105 hits, mano! Mano! Eu nunca fiz isso no Gold Rocker na minha vida! Mano! Tá tremendo aqui, pai! Cê é louco, cachorro! Manda o seu Cosmo! Manda! 700 no comentário! Mano! Cê acha que dá 700? 700 no comentário! Não pode errar o combo! Não pode errar o combo! 720, mano! Saori! Meu Deus do céu, mano! Só vai, filho! Vai, meus inscritos! Os inscritos do meu irmão! Mano! Os caras falando isso com o meu irmão do Crescento! Não é igual a ele, mano! Samar, filho! Eu creio! De corpo e alma! Vai! Vai por mim! Mano! 800 no comentário! Pelos inscritos! Pelos inscritos! 800! Pa, pa, pa! 800! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Vai, Calu! Não erra não, Calu! Não erra não! É pelos inscritos! Não, não faz isso não! Não faz isso não! Pega do outro lado! Pega do outro lado! Pega! 850 eu creio! Pelos inscritos! Vai buscar! Pega a câmera! Vai buscar! Ah, mano, cê é maluco. Vamos, cadê os bichos, mano? Cadê os bichos? É pelos inscritos. É pelos inscritos. Ah, mano. Mas eu ia chegar por vocês. Eu creio. Só uma pessoa, mano. Falta um inscrito e um seguidor prime, mano. Apostaram o quê? Olha o neto. Não, vou... Oxe, é 500? Tu vai fazer mil? Ô, vizinho, ele? Ele tá emocionado aqui, pai. É 600, papapai. É 600, papapai. É 600, papapai. Por vocês, inscritos. Mano. Que eu vou dar a minha alma. Meu corpo. Minha vida. Meu cosmo. Mano, o espírito do Santa Poras ali, pai. É 700, papapai. 700, papapai. Nem que eu morra. Mas é pelo bem maior. Eles estão, cadeira. Eles, 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 eles estão, cadeira. O Calu vai bater nos 700. Os bichos estão tentando torar. Ninguém dava nada, mas de repente o Calu vai bater. Será que o Calu vai passar o próprio Herbert dele? 1.105? Meu Deus do céu. Rumo aos 750. Ficou longe, mas ficou perto. Tá batendo. Tá petecando um ali. Tá arrancando de longe. Não tá peçoando, viado. Tá arrancando um de longe. 750. É 800, papapá. 800, papapá. 800, papapá. 800, papapá. O Calu tá ficando emocionado. Ele não para de torar. Ele não para de torar. Ele tá num cenário que ele não tá vendo o que tá acontecendo. Fim, é na fé, Fim. Mano, 850. 900, papapá. 900, papapá. Pelos inscritos. Pelos inscritos, Calu. Eles estão lutando junto com nós. Tem três bonecos. Eu creio que dá 900. Eu creio que dá 900 porque tem três bonecos. A câmera não tá ajudando muito. Mas tá indo. 900. Eu vejo dois bonecos vivos. 900, papapá. Falta 200 pro Calu bater, mano. Tem três vivos. Tem três vivos. Falta 180 pra ele bater o recorde, mano. Meu Deus do céu, mano. Pelos inscritos. Eu creio, mano. A gente não sabe quantos que tem. Opa, quase falhou ali, hein. Tem dois. Tem dois vivos. Tem dois vivos, pelo que eu vi. Parece que são três. Parece que o Calu vai bater. Visio ele. Você viu isso? Você viu isso? Cadê? 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 Tem três ali. Parece que são três. Mano, falta 1.021 pro Calu bater, mano. É mil. É mil. Pelos inscritos. Pelos inscritos. Confia, mano. Falta menos de 100. Falta menos de 100 pro Calu bater o recorde, pai. Vamos, confia, pai. Confia. Confia. Meu Deus do céu. Falta 50. Meu Deus, mano. Eu creio. Eu creio de corpo e alma. Pelos inscritos, pai. Vai. Pelos inscritos. É mil e cento e cinco. Ele tem que bater. É mil e cento e cinco. 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 Tá dentro de quem? Caramba! Caramba, pai. Por vocês, inscritos. Eu amo vocês. Por vocês. O espírito se é da paz. Ai, de mim, pai. Por vocês, inscritos. Por vocês. É tudo por vocês, amigos. Não para, mano. Não para, pai. Vai. Por vocês. Calma, pai. Calma, pai. Mil e duzentos. Mil e duzentos. Cadê a Seu Luísa? Moleno. Saori. Que demais, mano. Que demais, mano. Saori. Tá dentro de quem, pô? Tá dentro de quem? 1.282, pai! Tá dentro de quem, caramba? Confia na live! Eu fiz pra vocês, inscritos! Pra vocês! Vocês pediram e eu fiz! Caramba, que live foi essa, mano? Mano, por vocês, amados, queridos, lindos e maravilhosos! Por vocês! O Calum falou que ia bater esse recorde e bateu, mano! Esse dia eu dormi, pia! Olha, mano! O Vizinho Prime da TV, o colecionador! O Vizinho Prime! Por vocês! Eu dei todo o meu cosmo! Mano, cê é maluco, pai! O Vizinho Willi deu 5 inscritos Prime de presente aqui pro canal, mano! Obrigado, Vizinho Willi! Cê viu isso? Cadê? Cê viu isso? 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 Cê lembra o sominha? É 100 bits! 100 bits, meu! Meu Deus do céu, mano! Obrigado, Vizinho Willi, mano! Cê é zica, Vizinho Willi! Vizinho falou que ia mandar uns bits e ia mandar uns bits! E o Vizinho Willi comentou ali, ah, não, comercial! Estou do herói de verdade, pelo bem-se, tem que lutar! E é isso aí, velho! Até a próxima! Pra mim honrar vocês aí de novo aí com mais combos! O Fábio Collector fecha a noite! Ele é um inscrito de 1370! Batemos aqui, ó! Eita, batemos a meta! Batemos a meta, mano! Já era, pai! Obrigadão, hein, mano! Salvou nós, hein! Obrigado, mano! Põe no comentário! Final! Final! E esse foi um breve resumo de uma das maiores e melhores lives aqui do canal! Uma live em família e uma live abençoada! Diferenciada num rolê, pai! Se você assistiu esse vídeo inteirinho e tá aqui emocionado junto comigo, Digita a palavra-chave final! Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho! Veja os últimos vídeos, cards na tela! Um muito obrigado! E que Deus te saúde a todos! E que Deus te saúde a todos! Ai, Deus te saúde a todos! E que Jesus tú! E te saúde a todos! E te mood! E eu quero saber onde você é nele!